Sea of Thieves é um jogo inacreditável. Há alguns anos era impossível de se imaginar que poderíamos ter um jogo com um oceano realmente imenso e dinâmico, com uma experiência de mundo aberto e eventos de raids globais. Os recursos que o Sea of Thieves nos oferece são possíveis graças a um fator muito crucial, a otimização. Render-se a bilhões de litros de oceano e ao mesmo tempo garantir uma boa experiência aos jogadores é um desafio que a Rare lida constantemente. Isso nos faz imaginar, o que poderíamos ter no mundo de Sea of Thieves se não houvesse nenhuma limitação computacional? Qual o potencial desse jogo em termos de eventos, monstros, missões e pirataria no geral? Se você quer saber mais um pouco sobre a nossa visão do jogo, se ajeita aí na cadeira, deixe seu like, ative as notificações no sininho e nos siga aqui no canal e em nossas redes sociais. Eu sou Coffee Bean. E eu sou o Fede. E nós vamos levar vocês num passeio pela série. Atenção. Esse vídeo não tem intenção de definir os rumos do jogo, é apenas um exercício de imaginação, em 4 capítulos. Tudo o que falaremos nessa série desconsidera a bagunça de spawn de criaturas dentro do jogo, como esqueletos, rastejantes e fantasmas nascendo ao mesmo tempo em lugares sem sentido. Vocês entenderão o porquê disso. Episódio de hoje, Chores of Plenty. A região das praias de abundância é representada pelas ilhas e pela água mais bonita do jogo. Os biomas são mais verdes, o mar é mais azul que nas outras regiões e a natureza é mais vívida e colorida. E você pode se sentir realmente no lugar mais bonito de todo o self-dive. E o que tem de tão exclusivo em Chores of Plenty que não tem é nas outras regiões. Isso mesmo que você tá pensando. BARBATURAS! Isso acontece porque não existe nenhum outro fator singular sobre essa região, além dos fatores físicos e inanimados como ilhas e oceano, por exemplo. Em todo lugar do mapa você pode encontrar igualmente rastejantes do oceano, fantasmas, navio de esqueleto, kraken, megalodon, etc. Mas e se arrumássemos uma maneira de transformar as regiões em algo mais único? E se desenvolvessemos interações e eventos coesos com essas regiões e suas singularidades? A estratégia pode soar um pouco estranha a princípio, mas na verdade pra dar mais vida ao mapa a gente precisa organizá-lo em certos aspectos. A ilha de Mermaids Haraway, por exemplo, tem forte conexão com alóidos sirenicos. Não seria absurdo considerar um grande domínio dessa raça apenas na região. E sua existência implica na existência também de rastejantes do oceano, que por sua vez são as pernas dos sirenicos, atuando onde eles não podem alcançar, no caso, na areia. As praias da abundância então sofreriam com presença de sirenicos e rastejantes, e teria como grande evento o rastejante afortunado, um crustáceo enorme que elevaria da areia e que travaria uma batalha épica com piratas desavisados que só queriam ficar um pouquinho mais ricos. Esse evento funcionaria assim. Imagine que você está fazendo sua entrega de animais e de repente seu colega avista um valiosíssimo baú na praia. Desavisado, corre até ele e tenta pegá-lo. Antes que você possa fazer qualquer coisa, um caranguejo emerge sobre esse baú e então inicia um evento sinalizado para todo o mapa. Com a música épica, vocês trabalhariam uma batalha para enfim sua tripulação colher o loot e sairiam mais uma vez uma história para contar para seus amigos ou para o barqueiro. Tava na praia e achei um baúzinho de um alforo, eu só queria 90 de ouro. Lembrando que nossa ideia aqui não é excluir a existência de outras criaturas como esqueletos e fantasmas. Eles poderiam sim continuar a existir, porém não seriam naturais dessa região. Os esqueletos, por exemplo, seriam vistos numa maior frequência com essa aparência aqui do que com essa. Que é uma coisa que distoa completamente da proposta de identidade do local. Os fantasmas, por outro lado, seriam praticamente lendas nesse lado do mapa. Eles seriam vistos mais naturalmente nos fortes marítimos, que é uma coisa que faz sentido dentro da lore e na região de Ancient Isles, mas isso fica para um próximo vídeo da série. Então é isso galera, vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aqui nos comentários suas opiniões e sugestões. Os melhores comentários vão ser selecionados e comentados no próximo vídeo da saga, cujo tema é Ancient Isles. Até a próxima!